Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Esse Brodex aqui e essa Dagger eu vou jogar fora. Como é que vocês estão aí, meninos? Eu tô praticamente pronto. Eu tô tranquilo, tô arrebentando o Creepta no túmulo. Ok, meu inventório tá livre. Eu estou pronto pra brigar. E eu tô chegando no Shuminator aqui também. Como que a gente voltou? A gente voltou pelo teleporte? Isso. Você pode voltar ou pelo teleporte, ou pelo banner, e já mostra pra galera aí como é que o banner funciona. Pessoal viu que eu cliquei no banner do Toshi aqui, colei já no Marcão, que tava junto do Shumin, é claro. Então estamos todos com uma grande família feliz. Feliz. Pelo menos agora não são três caras pelados, são só um cara pelado. O cara tá dando uma refrescada só, né, pô? É, porque afinal de contas, essa Creepta imunda... Opa, tem um monte de gordo special. Tem um monte de gordo special, é? Os capos guiam a minha mão. Cara, eu acho que funciona bem jogar de Swipe. Acho que complementa bem o teu estilo de jogo, Shumin. Sim, eu acho bacana também. Porque eu tô, praticamente, eu tô dando tapa, porque quando eu bato na galera, às vezes eles tonteiam. Quando ele tonteia, eu pulo pro outro cara. Aham. Swipe não, né, galerinha? Cleave. Eu tô muito lixeiro, eu vou parar de pegar essas porcaria cinza do chão. Eu não tô pegando cinza mais. Sua culpa é expalse e não vale porra nenhuma. E dinheiro, pelo menos no modo esse normal, não é um problema. Isso é verdade. Essa martelada é animal. É bonitinha, né? Martelada é animal. É igual quando bomba a Fury. Aí você fala, bom, deixa eu descarregar. Parece aqueles operários com marreta, tá ligado? Só que também você pega uma marreta da Kelly, dá na cabeça de alguém e se não mata, deixa o louco, né? Ah, não, é. Deixa o cara, tipo assim, ele não vai continuar lutando. Atenção, atenção. Tô passando, dá licença. Fazendo uma rata, enquanto isso o pessoal vai vendo aí que conforme a gente vai ganhando níveis, né? As nossas habilidades vão se complementando, elas são bem interessantes, elas criam belos combos, né? É, o que eu achei legal exatamente do monge é essa movimentação. Você vê, quando embola um monte de gente, geralmente eu vou pra trás deles. Isso é bem interessante. Deixa eu só trocar o Scone Strike aqui. Eu tenho um manta aqui, inclusive, que aumenta a chance dos meus amigos de desviarem de ataques. Eu vou usar aqui só pra mostrar pra vocês. Será que pula? Parece um Dodge? E pra quem chegou agora e tá perdido, a gente tá procurando a coroa do rei que morreu e voltou. Que tá pondo fogo no circo, né? Em resumo... Que tá fazendo aquela merda gigante, né? Na verdade. Tá, exatamente. Em outras palavras... Em outras palavras, ele tá fazendo exatamente isso. Na verdade, agora nós estamos catando a coroa dele, né? Então, a gente tá pegando... Vamos pegar a coroa do rei, né? Porque, afinal, a coroa do rei é a perseguida. É a perseguida, exato. E pra isso ele tem esses cotoquinhos que vêm ali. E olha só, pessoal. Ah, por um momento apareceu aqui, olha só. Tô vendo aqui a aura, Mantra of Evasion, pessoal. Vocês estão aqui vendo na nossa tela. Então, a minha chance de desviar aumentou. É legal, né? No longo prazo, aí, lutando com vários inimigos, a gente reduz o dano que a gente toma. Exatamente. Porque quanto mais gente batendo em você, obviamente, maior a chance de alguma coisa entrar. Então, por mais que esse Mantra aqui de desviar, de aumentar o seu Dodge, né? A sua chance de esquivar, na verdade. Não funcione tanto contra a boss. Quando tem galera assim, é muito legal. É o ideal. E é legal também que quando, que esse Mantra, esse Spell aí que eu tô usando pra aumentar todo mundo, funciona também pros cachorrinhos zumbi do Dodge. Opa! Isso é legal. Não sabia. Nossa, que legal, velho. Olha a animação. Você viu o Xilmin? Aham. Pulou na parede, escorregou assim. Foi muito foda, cara. Muito legal. Olha, o que eu achei legal foi usar o Dash Strike aí pra colar a mina na parede e entupir ela de murro. Foi bem tenso isso. É praticamente dar pra mina um corretivo. Ô, tio, vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo até vocês, passou um pigmeu correndo aqui. Tá no caminho certo, tá fugindo. Tá aqui com o Special aqui. Então, como estão indo de novo, usei o Dash exatamente pra ir pra trás do cara. Olha lá, pra se movimentar pra trás da galera, pegar todo mundo, flanquear isso. Então, enquanto o Barbarian é um cara de brada-porrada, mas no corpo-a-corpo mesmo, o Monge é mais pra ficar nas sidelines aí. Dando, dando, auxiliando no dano, digamos assim. E eu só fico olhando meus bichinhos fazer o trabalho. É, e é legal de perceber que o Marcão tá jogando num estilo diferente que eu tava com o Voodoo Nator. No meu primeiro vídeo, nosso primeiro vídeo de Diablo 3. Tá ali no canal. E, exatamente, eu tava jogando mais no DPS mágico mesmo, enquanto o Toshi, o Marcão aí, tá usando mais pro crowd control, pra segurar a galera. Usando os cachorros dele como bucha de canhão. É, ele tá numa linha até revivendo o Necromancer do Diablo 2, né? É, exatamente. Deve ser até meio intencional, imagino, né Marcão? Claro. Tá aí matando a saudade, então, nos bons tempos. Você tem capacete, Pedroca? Tenho, não tenho, cara. Tô, 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 tô. Minha cabeça está nua. Muito obrigado. Ó, é nóis. Virei o Juggernaut agora. O fanático, como o pessoal traduz. É, pode crer, né? Tradução estúpida. Não, sem comentário. Ó, e já peguei o melhor, tô. É melhor ou é o mesmo? É pior, cara. Quatro pontos de armadura menos. Bele, bele. Vamos lá. Ah, e o negócio que eu acho interessante de falar, galera. Eu tô super curioso o que é interessante de falar. Eu acho que... Não, é que eu quase... Caiu um mega item aqui. O cara perdeu o foco completamente. Perdi o foco completamente. Eu acho muito interessante de falar que, galera, isso aqui ainda é o beta. Não tem como baixar esse jogo. Porque eu recebi vários e-mails perguntando onde baixa, como faz, etc. Isso aqui é galera que é... Influenciadores da Blizzard. Assim dizendo, né? Galera de casting de StarCraft, de coisa assim. De site de StarCraft. Acabou recebendo da Blizzard exatamente pra gente poder divulgar o trabalho dele. O jogo vai sair no primeiro semestre de 2012. Então não se preocupem. Todo mundo vai poder baixar o jogo sem problema algum. Então só ficar esperando. A gente não tem como passar pra vocês uma beta aqui ou coisa desse tipo. Infelizmente, não é simples assim. A gente também não tem como passar a nossa própria senha pra vocês entrarem com a nossa conta. É. Não, senhor. Como já me pediram. Então realmente vocês vão ter que realmente esperar aí pra sair o jogo. É isso aí. Perfeito, Xume. Bem lembrado, inclusive, porque também o pessoal tem me perguntado muito. Os vídeos de Diablo estão fazendo bastante sucesso aí. O pessoal tem perguntado bastante de onde puxa. Como tem acesso à chave. Vamos ver aí se a gente... Se existe alguma possibilidade de no futuro próximo a gente conseguir algum tipo de sorteio, alguma coisa assim, né? Como foi o caso do campeonato que a gente fez aí em parceria, né? O campeonato do Valendo a Chave, que a gente promoveu aí. Mas não é garantido, né, pessoal? Então fiquem antenados aí. Acompanhem com a gente. E... Claro que a gente vai poder, todos nós aí, estarmos juntos no futuro próximo quando sair o game, né? E, obviamente, no futuro próximo quando sair o game, vocês vão com, assim como é no StarCraft, que a gente já jogou várias vezes com a galera, Nesse futuro próximo que o Pedro Aca tá falando, vocês, obviamente, vão poder jogar com a gente. Exato. Tá ali. Filminator, Pedro Aca, Marcão e todos vocês da comunidade jogando junto aí, dando porrada nas tropas do inferno com os nossos personagens. Buscar o chifrudo, né, velho? Exatamente. Vamos lá buscar o chifrudo. Porque eu agora... Aquele negócio, né? Agora o problema é pessoal. Pessoal, pega ele! Ah, muito bom, hein? Ah, muito bom, hein? Ah, 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 ah. Eu tava trocando minha faquinha de pedra aqui. Eu quero ver se isso funciona, pera lá. Eu vou abrindo detalhes aqui pra ver quanto eu dou de dano por segundo. Dá uma olhada, hein? É, então, eu queria saber. Aqui, DPS 11.61. Ah, vamos aumentar isso aí, Chumi. Vamos aumentar isso aí, eu tô com 22,5. Pera lá, pera lá, para tudo. Vamos ver aqui. Ah, agora tô com 12.98. Porque agora eu catei uma vara, um pau de fazer louco. Ah, um bastãozinho. Ah, mas esse bastãozinho tinha que entrar numa brincadeira, né? Aí, tinha que bater com o bastãozinho. Só fazer assim. Ah, mas tinha que entrar no... Pode crer, né? Fica aí, fica a dica aí. Se alguém não tiver nada melhor pra fazer e quiser fazer uma animação com o bastãozinho dando... Ups, aí. Ups, ups. Ups. Ups, opa, tem uma quest ali, então vamos dar uma subida ali. Onde você vai? Onde você vai? Não, esse aqui é o Chancellor Eamon? Chancellor Eamon? Exatamente. Esse é o pai do Blacksmith. Pai de quem? O pai do Blacksmith. É o pai do Ferreiro. O Ferreiro que tá ali no... Tá ali no... Exato. Na City? O Ferreiro que tá ali na City. Não é só, então... Ativou o Town Portal, pessoal. Pra vocês acompanharem com a gente aí. Ativou o Portal, então a gente tem agora acesso. Algum de vocês quer um sabre da Starlight? 13.3? Ah, joga no chão aí pra gente avaliar. Eu tô tranquilo. 2x5, Arcane Damage. E tá tentador, hein? 13.3. Eu acho... Que... Eu não sei. Acho que a gente colocou pra cá, ó. Acho que não, Marcão. Valeu. Mas já não tem nada. Não precisa nem vir. Então é isso aí. O lance agora é usar o Town Portal. O Chumi roubou a espada, hein? Eu vi, eu vi. Eu vou fazer de conta que não. Quem roubou a espada? Eu não sei quem é Chumi, cara. Meu nome é Neas, já falei. Vamos lá, então. Vamos estrear a brincadeira? Vamos estrear o Town Portal. Abri esse botãozinho aqui. Que plan? Você vai lá, concentra e volta direto pra cidade. Voltamos pra cidade. Voltamos pra cidade. É... Eu vou falar com o... Raider Gimmel aqui, o filho do cara que a gente acabou de fazer bagunça. Você vai fazer... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu quero trabalhar de novo. There. Novo como o dia que foi colocado na cabeça do rei negro. Eu preciso algo mais do que fazer espadas para ocupar minha mente. Eu quero que minha vida significasse algo. Então, seguia-me e adianta suas habilidades. Há trabalho morto para ser feito e eu vou precisar de suas armas. Opa, pera lá que no meu Shared Stash aqui eu tenho uma Hopit a melhor que a minha. Ah, olha só. Temos acesso agora então às habilidades do ferreiro, hein? Ah, é verdade. Então vamos lá, vamos vender coisas e desmontar coisas. Principalmente eu posso chegar lá no Craft. Então como é que você faz? Mostrando aqui para a galera. Por exemplo, eu estou no Forge Armor agora para criar armaduras e vocês vão lá ver o Apprentice Leather Cuffs, por exemplo, ou seja, um bracelete de couro aí. Para construir ele você precisa de 40 de ouro, como você pode ver no botão aqui embaixo, e dois materiais. Como você pega materiais? É simples. Você vem lá no ferreiro aqui embaixo, no Salvage, clica no botão e começa a desmontar tudo o que é azul. Mostrar aqui para o pessoal também, vou dar um exemplo, um exemplo besta aqui, sei lá, uma arma, sei lá, uma Flamberge aqui de aprendiz. O cara precisaria desses dois subtil Essences aqui, mais um dinheirinho para uma corjeta aí para o cara. Então você vem no Savage, para a gente quebrar as coisas, quebrar os itens mágicos e olha só, virou aqui um dente caído e uma essência sutil. Exatamente. Então eu peguei aqui três materiais desmontando tudo, peguei 24 Essences, peguei um Petrified Bark, ou seja, um item laranja e um item lendário, Legendary, para montar itens e também peguei cinco itens amarelos, que são os itens raros. E o resto eu posso simplesmente vender para um vendedor qualquer, só para pegar dinheiro. Perfeito. Enquanto isso eu vou quebrando alguns itens Não gostei desse item aqui, que dá mais um ponto só de fúria, não acho isso útil. Não dá para quebrar, gente, olha só os itens brancos, não dá para a gente quebrar. Eu vou vender os itens normais, os itens padrão. Onde que estão aqui? Forge weapons. Eu não consigo vender para o ferreiro, né? Eu tenho que vender para outras pessoas, né? Exatamente. Então peraí. Tchau. 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 Vou pegar as muambas que estavam aqui no meu stash. Muitas muambas aqui no stash, pessoal. Então eu criei aqui, como vocês viram, um Feast Weapon, outro Feast Weapon que eu estou usando aqui. Também tenho a Hopit, é que agora não estou mais pelado, estou já bonitão na fita. Bonitão na fita. Exato. Preciso de calçolas agora, mas eu não tenho como aqui. Mas por que que o Blacksmith aqui, o ferreiro, só consegue fazer isso? Porque ele tem aquele botão aqui também do trem, que a gente mostrou no outro vídeo. Não precisa de nenhum material, tá vendo? Por 500 de gold você já pode treinar ele, então estou treinando o meu Blacksmith. você não precisa mais pegar aquelas páginas de treinamento. Ah, isso é legal pra caramba. Você pode treinar, exatamente. Você não precisa mais, só com gold você consegue treinar ele. Cada 500 de gold você treina um teco. Então, eu vou pagar de novo aqui, e mais pagar, e mais pagar. Você já está cheio da grana, né, ô safada? E plaus. Olha lá. Vocês viram, brilha tudo aqui e o meu ferreiro agora virou o level 2. cara, olha só, hein? Olha esse Filminator, velho. Pô, eu achava tão... achava um tesouro quando encontrava as páginas de treinamento por causa disso. Pode crer. Mas eu acho razoável, né? E agora, como vocês podem ver, ele já aprendeu um monte de coisa aqui, então eu já posso fazer até o Journeyman Chain Boots, mas precisa de level 15 e o level máximo é 13, então eu não vou nem perder tempo. Daí tem aqui também Aprendice Heavy Boots, 40 de coisa, mas precisa de level 9, eu ainda não tenho level 9, mas não custa quantos materiais são? 4 materiais, agora a coisa já está bem mais forte, digamos assim. Esse aqui, 46 de Armor, mais Vitality. Mas beleza, pode ser essa, minhas luvas já também estão ok. Aqui um belo elmo, vou criar um elmo então, crafting. Melhor do que essa estrela ridícula na testa, agora eu tenho uma coroazinha. Essa estrela ridícula na testa. Opa, olha essa bota, velho. Ah, essa aqui precisa ser nível 9 para jogar com ela. Qual que é o nível que eu estou? Onde que eu vejo qual que é nível que eu estou? Ah, nível 8 está ali. Nível 8. Tem que estar no começo ainda. Puxa vida, velho. Achei uma bota muito boa aqui. Tem um escudo fantástico para quem é Barbarian. É, mas, putz. O escudo é tenso. O escudo não vai rolar. Vamos ver, Vitalidade, não. Essa bota aqui, cara, dá mais 8 ou 9% de movement speed. Muito legal. Pessoal, eu não sei se vocês estão curtindo tanto quanto eu aqui. Eu estou achando o máximo olhar esses atributos aqui. Muito legal. O pessoal que está acompanhando a gente aí no vídeo, né? É bem bacana. E os cachorrinhos do Marcão estão pirando o cabeção ali. Pois é, eu estou notando uma coisa que esse ferreiro não tem muita coisa especial para o macumbeiro, né? Ah... Ele não faz máscara, por exemplo. Ele não faz máscara, por exemplo. Será que é o nível dele que está... Não, não, não. Na verdade, eu acho que não é nem o nível. Se eu não me engano, as máscaras e coisas desse tipo vai ser com a mina que vai fazer enchantment. Porque vão ter três tipos de crafters, né? Ou seja, gente que constrói coisas. É o ferreiro que faz armaduras e armas. A enchanter que vai fazer gemas e coisas desse tipo. E acho que também vai entrar nos wands, em material encantado. Que serve para o arcanista e para o witch doctor. Para o mago e para o witch doctor. E vai ter o cara que vai fazer arcos e esse tipo de coisa para demon hunter e monge. Entendi. Aliás, alguém tem uma essência sobrando aí? Eu tenho. Joga uma no chão, por favor. Eu joguei as três, espera aí. Para quem falou que dinheiro não seria problema... Ah não, espera lá, espera lá. Espera aí que eu vou dar um trade aqui. É mais fácil. O dinheiro acabou de virar problema aqui. Para quem achou que dinheiro não ia ser problema. Aê Marcão está dando um trade comigo. Então eu vou pegar aqui, apertar shift e clicar. Vou separar a essência que eu quero. É shift que separou uma? Ai... Você me deu três, né? Verdade, não dei nenhuma ainda. Dei dois. Ah, você pegou de volta? Mas agora eu estou jogando. Ah, tá, beleza. Pronto. Ah, beleza. Oh, alguém tem dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Valeu. Eu gastei todo o meu. Só para falar. Eu preciso treinar meu cabeça de bagra aqui. Eu preciso de mais milão. Eu tenho 300 pila. Eu gastei tudo treinando o meu. Eu estou com nove reais. Não, meia-oito que eu vendi mais umas tralhas. Ah, tô galera. Eu não vou precisar de grana por mais um tempo. Então, espera lá. Ô, louco. Quem quer dinheiro? Eu, eu. Quem quer dinheiro? Então, vamos lá passar uma grana para o Pedroca aqui. Cadê Pedroca? Eu aqui, ó. Eu não consigo abrir um trade com você. Ah, trade, aí. Toma lá, Pedroca. Quanto eu tenho? Toma tudo que eu tenho. Ah, lá vem 25 mil. Opa, vai dar duas treinadas certinho. Obrigado, Chu. Chu. Ah, moleque. Brilhou tudo o bagulho aqui. Exatamente. Brilhou, ele já é nível 2. Agora ele pode fazer um monte de coisa mais animal. Deixa eu pegar aqui meus reagentes. Espero que elas não sejam muito mais caras, nem precisem de muito mais reagentes diferentes. Vamos ver. Craft? Ah, eu quero ver as armas, velho. Eu quero ver as armas. Se vocês precisarem, eu tenho três itens dourados e um laranja. Nossa. Só que é tudo nível mais alto, velho. Putz. É, o problema é que os níveis que ele precisa são bem altos. É, tem uns itens de journeyman aqui que são bem legais, hein? Ah, tá. Eu vou mandar fazer uma bota aqui. Vou mandar fazer também. É isso aí. Então, todo mundo fez os itens e agora a gente pode voltar pro mesmo lugar que a gente tava, através do portal, se você quiser continuar explorando aquela região. Ou a gente pode simplesmente pegar aqui o novo waypoint normal e continuar a quest. Ele marca aqui, tá vendo, com essa tacinha dourada aonde a quest na catedral, que é onde eu acredito que o Tosh tenha ido agora. Caramba, velho. Muito legal isso aqui, hein? Sim, o esquema agora eu achei que ficou bem mais legal de crafting, porque pegar aquelas páginas de treinamento era um pé no saco. É, exatamente. É o que era. Vou fazer mais de um journeyman heavy axe. Então, assim que eu bater o nível 12, eu vou estar com um equipamento muito legal pra gente usar aqui. Muito legal. Attack speed, nossa. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, Pedro, vai pra catedral e entra nela junto com a gente. Desculpa, gente, a gente se deteve aqui nos itens. Eu tô emocionado aqui. Vou clicar no banner mais fácil. Vou clicar no banner, vou clicar no banner. Peraí, pro pessoal não morrer de tédio. Deixa eu guardar o Magic Boots aqui. Peraí, o Magic Boots dá pra usar já no próximo nível, então vai andar comigo. Pronto, 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 pronto. Cadê? Vou no Enéas. É, mas... ...Pedroquite vindo, então abrindo a porta lá em Indiana Jones aqui. Suspense hein, suspense. Então, level dois da catedral agora, então a gente tá finalmente indo buscar o Leoric. Maravilha! É o vilãozão do primeiro capítulo aí do Diabo Se liga nessa Ah, tá recarregando ainda, putz Como é que? Vou fazer uma entrada, vou fazer uma entrada Ah, falhei, velho, meu Deus Nossa, olha só não E como vocês puderam ver agora, quanto mais gente que tem na sua parte, mais gente aparece pra brigar inclusive E não só isso, como os monstros ficam mais difíceis E agora vocês viram como lá fora tava realmente bem light É praticamente essa primeira parte até agora do Diablo 3 Ele é o tutorial, vai, digamos assim É pra você aprender a jogar, vem pouco bicho, coisa desse tipo E agora, como vocês viram, já vem uma galera pra brigar contra você É, agora a chapa esquenta, né? Eu tô se feitando um amarelo aqui pra ele dar uma força Ah, não, deixa ele lá, vamos deixar ele lá, deixa eu ver Ah, se ele tá se feitando um amarelo, acho que melhor a gente dar uma ajudinha Tá bom, vamos dar uma ajudinha então Esse teleporte do monge é muito legal, né? É muito legal esse teleporte, cara A movimentação e o combate é muito, nossa É essencial, você não fica preso que nem, por exemplo Que nem você, por exemplo, você vai subir, cara, tem um monte de gente, você fica meio que preso Chegar a gente pelas costas, às vezes você tá apanhando, você quer sair rápido Pra não morrer, os cara não deixam você sair Então isso eu acho essencial, acho bem bacana esse tipo de movimentação que eles deram pro monge É, bem complexo É bem importante isso, viu, gente? O posicionamento no combate, ele é fundamental, não parece, mas é Total diferença entre você passar maus bocados ou bons bocados aí durante o combate Exatamente Você ficar desesperado tentando não morrer ou você jogar tranquilo É isso aí, passamos por tudo, vamos seguir reto e subir lá Só carregando minha fúria aqui A gente separece algum item Ó, item não sei, mas caiu ouro pra cacete É, caiu uma bela porção de ouro aqui Sempre bom Cara, jogador de diabo é lixeiro, né? É bolicrana É bem lixeiro, né? Todas as porcaria que vão caindo a gente vai catando Pois é É desgraça, né? É scavenger, não é, lixeiro? É o tal do... É o Gollum, todo mundo é Gollum Mindingo Vamos lá, vamos lá Cadê... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o Dalsim, hein? Dalsim não, cadê o... Como é que chama? O Enéas? O Enéas tá aqui na frente O Dalsim é o outro, é o Witch Doctor Dalsim sonhou Dalsim é o Marcão Vamos lá, vamos lá Fazendo a Rapa, fazendo a Rapa Cá, a tua espada é mágica ou, Pedro? Sim, a espada e a Sequel são mágicas A espada tem dano de fogo E a Sequel tem dano Holy Tá, eu tô com um Javelin aqui, 7.2 Se você quiser, e o Machado, 9.1 De DPS? É Que não, véi, valeu Deixa eu dar uma olhada aqui É, as minhas duas tem mais de 10 de DPS Nossa, que genial, vocês viram isso? Não, eu tava longe A colisão do candelabro quando eu bati, cara Ricocheteou numa coluna, depois bateu de volta Genial, velho A parte de física é muito legal Cara, que bacana Bom, ali é a saída, como o Pedroca já viu Então, vamos continuar pra cá Só pra dar uma explorada De novo, de novo, de novo Aí, agora eu isolei, agora foi demais Foi muito alto esse Galera Eu quero ser Eu quero ser Não lembra, cara Por que você não se chama meu nome? Sensacional Mongezinho bate como ele quer dizer É, muita treta Tu, 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 tu As marteladas eu acho fantásticas no Babarion, cara Ó as manchas de sangue no chão Cada uma Cada martelada é 6 litros que o cara perde É muita treta Realmente é Dá uma balada, né Eles Dá uma baladinha Opa, Luvinha Show de bola que eu peguei aqui E o filme, onde você vai com essas horas que você desaparece? Eu achei que vocês fossem dar a volta É